Depois de percorrer cerca de 120 quilômetros de Palmas a Lagoa do Tocantins, os participantes da nona edição da expedição cicloturística ao Jalapão deram uma parada para recarregar as energias, alongar, descansar e checar os equipamentos. Na companhia de bicicletas, eles seguiram admirando a natureza e sendo observados por ela. Este jornalista veio de Brasília especialmente para a expedição e garante que já está valendo a pena. Vale muito a pena, principalmente por isso, por esse contato com a natureza. Essa primeira fase está sendo meio de sofrimento mesmo, mas já está. A partir do momento que a gente saiu do asfalto, entrou aqui na estrada de terra, já está dando para perceber exatamente a questão do cerrado preservado. Muito mais, com certeza, vai vir pela frente com os cenários deslumbrantes do Jalapão. Os desafios são muitos e testam os limites dos participantes. A cada superação, o apoio e a vibração dos colegas. A maior dificuldade é o desafio mental, de vencer e chegar. O físico a gente vai aguentar. A estrada de chão é apenas uma das dificuldades enfrentadas por esta turma que largou a folia de carnaval pelas aventuras e a beleza do Jalapão. São 800 quilômetros, nove dias de viagem e oito cidades percorridas. Poliana é uma das poucas mulheres que se atreveu a ir nesta aventura. Ela se prepara há meses e promete cumprir o percurso. Veste muito com o psicológico da gente. Quero que a gente se vê nesta estrada aí, sozinho. É um caminho sem fim, mas maravilhoso. Este projeto da Associação Palmense de Moton Bike mistura aventura e solidariedade. 25 pessoas participam desta iniciativa, 17 pedalando e o restante no apoio. Para elas, o feriado de carnaval é uma oportunidade de ter contato com a natureza e exercitar. Aê, maluco!